Bom dia, boa tarde ou boa noite e sejam bem-vindos a mais uma edição do Só para Saber. Exatamente, como o maestro diz, provavelmente é boa noite, porque ele já está com soninho. Para começar, Kwanza vai desvalorizar 24,2% até o final do ano. Eu acho muito feio e humilhante desvalorizar uma coisa que nunca tem valor. E outra notícia que certamente estará relacionada com esta tem que ver com o pão. Vocês já viram a notícia que diz que o pão agora já não mata fome? Mas quem disse que esse pão, ou que o pão já não mata fome? Tentem dar esse pão ao luat. Eu encontrei ali numa padaria bem cheio, bem cheio. Até pensei que era na embaixada portuguesa. Eu até pensei que é posto de tratar bilhete de identidade. Parecia que tem bilo, bilo, aquilo está cheio. Por causa do pão? Não, no posto de bilhete já não está mais tão cheio. Não há plástico. Não há plástico. Não há prástico. Não, então levaram para tratar o registro eleitoral, o cartão do registro. Exatamente. O registro. O mestre acabou de desvendar aqui um segredo. Em primeira mão. Os plásticos do bilhete de identidade. Só para saber. As obras que parecem não ter fim. Esta semana também foi feito um estudo. Que, faça-se sincero, não era preciso fazer estudo. Você acorda, olha assim na tua janela, vai ver muitas obras que simplesmente estão paradas. Aliás, eu tenho um exemplo. O Jika já se chama Kanjika. Aquilo parece que é um óbito. Porque está lá parada há tanto tempo. Parece que já morreu lá um, dois, três. Parou. Pura e simplesmente. No conselho, na termo de obra, eu já tive a informação de que o dinheiro perdeu. Mas acho que é mentira, porque eu nunca mais apanhei dinheiro na rua. Não sei se é crise. Eu pando puto, apanhava muito dinheiro. Mesmo aquele prédio onde está o Acostinho Neto. Aquilo nunca mais acaba. Toda hora eu só fico aqui no tipo coisa. Tipo foguete. Não voa, não faz nada. Fica só parado. No meu bairro tem uma obra aí na rua, 12 de julho, que é uma estrada. Eu bem queria falar disso. 12 de julho. 12 de julho, sim. Rasparam a estrada. E eles são bem engraçados. Porque eles abriam a estrada. Depois chegaram que não, isso não é suficiente. Alargaram a nova estrada. Mas detalhes, detalhes, é muito trabalho. Aquela obra não tem fim. Mas só que quando ter fim aquela obra tiver. Quando tiver fim, eles vão dizer que graças ao esforço dessa excelência. Mas o que você do é lá, nem já comem uma palma achada. Ah, dá o contributo. Nos meus apontamentos já tem. Mas o esforço dele. Tenho a destacar também, sem cortar o torrassino, mas cortando. Não posso cortar porque você não é do executivo. Tenho a destacar o Senado da Câmara. O Senado da Câmara. A 12 de julho, que poderia ser a 12 de obra. Não, a 12 de julho realmente... Porque nós antes tínhamos lá, tínhamos asfalto com um buraco. Agora temos buraco com um bocadinho de asfalto. Mas também puderam, agora na grelha arquiteto. O que é que você é esperado? O arquiteto da paz, esposa. Num ambiente, ou melhor, num assunto um pouco mais delicado, esposa de Luati Beirão, fala sobre a tentativa de rapto por parte dos agentes da polícia. Olha, falando nisso, estou aqui mesmo, dizia, mamãe com mim, estou bem Luati. Tem um conselho aqui para a esposa de Luati. Eu recomendo ele ir até a uma esquadra policial apresentar denúncia. Sinceramente, o que nós tentamos aqui, porque somos um telejornal pouco sério, mas ainda assim... Não, mas se eles conseguissem raptar a esposa de Luati, essa é a primeira obra concluída da polícia nacional. Como eu estava a dizer, o que aconteceu foi muito simples. Primeiro, nós tentámos contactar, portanto, os supostamente suspeitos da tentativa. Sem sucesso, ficamos sem rede, por alguma razão. Depois, pensei melhor e... Não, não, ainda nos prendem a nós também, por engano, né? Não, mas o engano já faz parte das nossas atividades aqui. Veja que tu pagas uma viaja pelo bar, não vais parar para ficar de sul no ar. Há enganos positivos, mas esse engano não é. Tu és a esposa de esporto, acabas presidente de 36 anos, qual? Já está. Cerca de 200 Congolenses detidos por entrarem ilicitamente em Angola. Esses mitos estão a vir aqui fazer o que? Eles não vêem telejornal, não vêem oficiário, não vêem nada. Não, é que são o nosso. Eles só precisavam de ligar o YouTube, só para saber. São o nosso. Já nos dizia já. Desvalorização do paisão. No pão está a ter subido. Não, mas são Congolenses, são Congolenses. Congolenses, eles devem ser presos por entrar legalmente. Sim, desvalorização. Porque é que é o que eu acredito, se entram... Eles entram sempre em lugares. Eles entram sempre, devem ser presos por entrar legalmente. Se entrassem legalmente, tem que ter um problema. É uma aberração Congolenses ser honesto para entrar em Angola. Dizer que... Mas também não vejo muita culpa nisso. Vocês é que andam a dizer que vizinho é família, e são nossos vizinhos, nossa família, podem vir. Porque há uma coisa que eu nunca vos contei. Muitas pessoas são longas, só para falar muita língua ali, bater balbinho, apetica, não corta, não corta, não corta. Nós vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aconteceu sábado, o Angola Music Awards de 2016. E, portanto, os artistas angolanos foram premiados. E esta particularidade deste evento é que muitos dos premiados e alguns dos nomeados não se encontravam presentes. Porque estavam com as agendas cheias. Porque não há dólares aqui, então pessoal tem que ir para fora. Eu, por acaso, estive a apreciar lá o programa, a atividade, e vi uma categoria que mais chamou a atenção, o melhor grupo. Sim, foram as africanas, não é? Sim, foram as africanas que ganharam o melhor grupo. E nem aquela, quando elas estavam lá no palco para receber o prêmio, elas não sabiam se seguravam o prêmio, ou é susto. Se seguravam o prêmio, não assustam tudo. E eu não sei como é que é que elas dão, mas nunca conseguem acabar de vestir. Vão sempre vestir na atividade, no palco. Eu não consegui perceber muito bem. Por isso eu chamo a atenção a polícia. Deveria prender aquelas miúdas por engano. Porque aquilo era uma gala, não era uma street, não era uma cena de striptease, não. Nem orgia. Mas que tipo de pessoa com a consciência sã da prêmio as africanas? As africanas. O que é que elas fizeram? Só mudaram de produtora. Aparece a pessoa que vive na renda. Hoje está no Zamba, amanhã está no Bica. Não, as africanas ganharam o prêmio do melhor grupo. Agora vamos analisar. As africanas são um grupo. Mas esse prêmio não era só para grupos musicais? Outro grupo que tu podia ajudar era o grupo do Preto Show. Quer dizer, o grupo do Preto Show podia ganhar o prêmio do melhor grupo. Sim, o Preto Show sozinho. Mas então não é grupo, lá está. Não, tem o Preto Show, o Preto Show é um grupo. Mas era pra grupo de pessoas que dançam, não de pessoas que migram. Se fosse pra isso, dava umas 200 langas que estavam a gente daqui. O Yuri da Cunha ganhou dois prêmios. Ganhou dois. Um para ele, o outro para os lébios dele. Já vi os do Yuri da Cunha, são tão grandes que se ele tiver que cair, cai assim, amortece. Para a semana cá estaremos. E antes que vocês baseem e desliguem, próxima semana, sexta-feira, começam as Olimpíadas. E Angola tem alguns jogadores e alguns atletas, desportistas nas Olimpíadas. Por isso mesmo, na quinta-feira, haverá-vos aqui nas Olimpíadas. Basicamente, vamos falar de Angola nas Olimpíadas. Vamos pegar na história toda das Olimpíadas de Angola, que são tipo meia página. Mas vamos fazer isso. E nunca ganhamos um prémio, portanto medalha, mas vamos ganhar um dia, quem sabe. O Zé, eu vou àquele prémio que ele ganhou nas Olimpíadas, é? Para o Paralímpicos. Ah, no Paralímpicos. Eu pensei que fosse nas Olimpíadas. Pronto. Não vi graça nisso. Acho que o Saúl também não viu. E este foi o Só Para Saber. Este dia até, quando eu estou conquistando uma Amboa nova, ando com pão na carteira. Em vez de passar, agora o ladenço, em vez de ir no Vagama não, sei lá, numa banda qualquer, leva na padaria. Sim. Esses caras. Esses caras. Padaria. Bomba de combustível. Bomba de combustível. Bomba de combustível. Bomba de combustível. Ambo, ambo. Ai, 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 ai. Ambo, também cheg JIMALA... Sent просima lá dos Kingdom Mickey. E ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.